Diretamente Restante Love Fuck Homem que é homem não bate mulher Quem bate mulher é um Zé Mané Sapado, pilantra, chapéu atolado E moscou na favela é pescoço pra baixo Acha bonito bater na esposa Emocionado deve tá de touca Eu não passo pano pra falso bandido Ajo no eu cê corre perigo E se ela perrecar pode dar fuga nela Pega a tenera e parte pro Mandela Não age em cima E pato não cê tira dão de comete Nesse mundão são vários vacilão Que oprimem a esposa numa emoção Esses aí tão sendo vigiado E vão ser cobrado tudo vacilão Vão ser cobrado vários ramelão Ali vão ser cobrado vários ramelão Homem que é homem não bate mulher Quem bate mulher é um Zé Mané Sapado, pilantra, chapéu atolado E moscou na favela é pescoço pra baixo Acha bonito bater na esposa Emocionado deve tá de touca Eu não passo pano pra falso bandido Ajo no eu cê corre perigo E se ela perrecar pode dar fuga nela Pega a tenera e parte pro Mandela Não age em cima E pato não cê tira dão de comete Nesse mundão são vários vacilão Que oprimem a esposa numa emoção Esses aí tão sendo vigiado E vão ser cobrado tudo vacilão Olha pra frente que é campo minado Então pisar fofucando olha safado Zip na agressão é pescoço pra baixo A sequela no corpo é uma toma dobrada Diretamente Responde Lovefuck Responde Lovefuck DJ Aladdin O gênero dos bitch Homem que é homem não bate mulher Quem bate mulher é um Zé Mané Sapado pilantra chapéu atolado E mosco na favela é pescoço pra baixo Acha bonito bater na esposa Emocionado deve tá de touca Eu não passo pano pra falso bandido Ajo no eu cê corre perigo E se ela perrecar pode dar fuga nela Pega a tenera e parte pro Mandela Não age em cima E pato não cê tira dão de comete Nesse mundão são vários vacilão Que oprimem a esposa numa emoção Esses aí tão sendo vigiado E vão ser cobrado tudo vacilão Vão ser cobrado vários ramelão Ali vão ser cobrado vários ramelão Homem que é homem não bate mulher Quem bate mulher é um Zé Mané Sapado pilantra chapéu atolado E mosco na favela é pescoço pra baixo Acha bonito bater na esposa Emocionado deve tá de touca Eu não passo pano pra falso bandido Ajo no eu cê corre perigo E se ela perrecar pode dar fuga nela Pega a tenera e parte pro Mandela Não age em cima E pato não cê tira dão de comete Nesse mundão são vários vacilão Que oprimem a esposa numa emoção Esses aí tão sendo vigiado E vão ser cobrado tudo vacilão Olha pra frente que é campo minado Então pisar fofocando olha safado Sempre na agressão é pescoço pra baixo A sequela no corpo é uma toma dobrada Diretamente Responde na faque Responde na faque Um fogo na faque DJ Aladdin O gênero dos bitch O gênero dos bitch Tchau 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 Obrigado.